Ainda bem Ainda bem Eu vou morar Ainda bem Eu vou morar Meu Deus, meu Deus O mundo está cheio de horror Os mentirosos reinam sem pudor Mentes brilhantes planejando mal Mas eu não desanimo, pois sou sal A integridade foi pro além No mundo ninguém ama mais ninguém Mas Jesus Cristo disse, filhos, eu vou voltar pra te buscar Ainda bem Eu vou morar no céu Vai, cante com alegria Ainda bem Eu vou morar no céu Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Dos seus ex Ligue Céu É claro E quem ganha com isso É você Ligue Céu É a maior rede credenciada Claro de Feira de Santana Aqui, você encontra os mais recentes lançamentos em celulares Com o padrão de atendimento Claro Na Ligue Céu Você tem todos os serviços Claro À sua disposição em diversos pontos da cidade Se preferir Solicite a visita de um consultor Através dos nossos televendas Pelos números 75-21-01-21-01 E 75-21-01-21-21 Ligue Céu Agente autorizado Claro Getúlio Vargas JJ Seabra Senhor dos Passos E Conselheiro Franco Não existiria som Se não houvesse silêncio Não haveria força Se a fraqueza não existisse De que forma escolheríamos o melhor Se o pior não se revelasse E como seria a virtude Se não existissem defeitos É necessário que exista concorrência Para que se estabeleça liderança Estúdios Talent A referência Conceito classe A Em criação de jingles E produções musicais Deleca 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 E aí